Vamos a segunda dica de spoilers do capítulo 1076 de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi e bem-vindos ao canal Spoilerzista. Bom, e como todos vocês sabem, teremos capítulo essa semana. E o principal vazador acabou de lançar uma dica. Já temos uma primeira dica que eu deixei junto com o meu vídeo de previsões de capítulo. O qual eu vou deixar nos cards e no comentário fixado. Mas temos essa segunda dica, que na verdade é a primeira do principal vazador. Nessa dica vemos o que parece um lutador falando wow ou algo assim. Acredito que essa seja a reação do vazador a alguma parte do capítulo. Ou pode ser alguma cena dentro do próprio capítulo. Será que tem algo a ver com as lutas que devem acontecer? Teremos um capítulo bastante empolgante? Eu acredito que sim. Lembrando que tudo indica que teremos luta dos chapéus de palha contra os serafins. E se eu fosse apostar, isso seria a reação do vazador a cena de alguma coisa no capítulo. Da luta ou talvez no final do capítulo. Devemos ver algo surpreendente? Será? Bom, e aí, qual a sua aposta? Deixem nos comentários. As dicas de spoilers só estão começando. Amanhã devemos ter muitas dicas. Nessa segunda-feira também devemos ter os spoilers iniciais. Os spoilers completos devem sair na terça-feira. E o capítulo deve ser lançado entre quarta-feira ou quinta-feira. Por isso, fiquem ligados no canal para ficar por dentro de tudo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha que ajuda demais a propagação do canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu! E aí